Estamos aqui agora, reunidos aqui na Câmara da Golange E nós vamos falar sobre um jogo antigo que fez um sucesso extraordinário no cinema Quer dizer, no videogame, né? É o Altered Best Ali, o nosso luzeiro, né? O Joãozinho Ele vai cuidando da luz Eu sou o Rafael Inu E o Marquinhos Dragon, mais conhecido como Dragon É o Dragon Esse jogo se chama Altered Beast Mas eu chamo de Altered Best porque eu tô no Brasil, porra Olha lá A luz, por favor Obrigado, a luz Zeus fala pra você retomar da tumba pra poder salvar a filha dele Então você vai, Severinho Cabeça do gato de bicho Aquele cara lá do... que trabalhava na Câmara O que tem a ver, né, velho? Com isso muito lindo Olha o cachorro de duas cabeças Que homem do décimo andar A medida que você vai comer essas bolsas vai virando o Arnold Schwarzenegger, saca? Tu vai se transformando num homem-bomba, um bomberman O... o atleta do futuro, o Pelé Lá veio o boi Olha, pegou a bolinha, ó Do que será que essa criatura vai se transformar com essa cabeça desse tamanho? Essa cabeça de bolinha de gude Mata mosca Ó, ó Ó Tem um cachorro Tem outro cachorro Quando tu pega a bolinha É igual que a música de lato grosso Vira, vira lobisomem Vira, vira, vira Aí tu vira um lobisomem, velho Mata mosca, mata mosca Vou matar mosca, ó Tirar Tirando a mosca Ó Matando a mosca aí, viu? A mosca morreu A mosca tá aqui, ó Eu tô só de olho na mosca Ó, ó Toma uma mosca Aí, ó, viu? Viu? É de verdade O jogo é surreal, bicho Aquele urubu voando ali É um... 3D É 3D total É um... É um... É um capetinho aqui Morre, moço Cacete Porra Mata com a mão logo, cacete Cachorra Aí, ó O monstro vivo, ó O morto vivo, ó Eu vou começar a bater nele, cara Essas cabeças são mortais, hein? Ó Vou deixar a cabeça matar Pra tu ver o que acontece quando a cabeça mata Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ai, 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 ai Ele é terrível Esse chefe é horrível Pronto O que acontece quando... Cabum Ó Veja o que acontece quando você passa de fase Vem a cabeça do... 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 Do Chico... Como é que é o nome desse bicho aqui? Chico Mineiro? Não, não, não Só não sei, não Devoi o enforcamento O Chico bota O Chico... Ai, ó Ele tá pegando a filha de Zeus Que é a antena Ou a antena Atena Ele não tem olho, não Parece Tred Krug Acabou O Chico... O Chico... O Chico... O Chico... O Chico...